Talo do Divulgações O Estouro do Norte do Brasil O Estouro do Brasil O Estouro do Norte 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 do Brasil O Americano O Estouro do Norte do Brasil O Estouro do Norte do Brasil O Estouro do Norte 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 Eu fiz de tudo, vendei tudo pra levar a sério em teu amor Eu te falava, mas você nunca ligava, agora tudo mudou Hoje você vive na minha cola, mas por ti não bate mais meu coração Por isso agora, bem-te agora, o nosso caso não tem mais solução Eu quero ver assim, vem! Peixe, 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 pode chorar Pode chorar, peixe, pode chorar, peixe Peixe, 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 pode chorar Pode chorar, peixe, 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 peixe O balanço, o swing, o máximo, o rito do meu pai Tance, tance, tance Lembra daquele tempo que você brincava com o nosso sentimento, amor? Eu te falava, mas você nunca ligava, agora tudo mudou Hoje você vive na minha cola, mas por ti não bate mais meu coração Por isso agora, bem-te agora, o nosso caso não tem mais solução Então se gostou Peixe, 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 pode chorar Amigo João E pode chorar, peixe, 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 Chega do mais sucessor O swing mais gostoso do meu cara Agora cara a cara, olho no olho Frente a frente eu quero ouvir você dizer Que não sou nada pra você Deixar de papo curado Já sei que sem mim não vai viver Diz que não me ama Mas eu vou do autodivulgações Deve ser maioral A moral não leva a mal Fiquei sabendo que não é o tal Na verdade a pessoa Fica por você não há no mal Quero ficar do teu lado Chegar de dizer que não Demite que me ama Deus falece em fingimento E descoja elas do meu coração Cara a cara, olho no olho Frente a frente eu quero ver Que não significo nada pra você Eu quero ver Que eu não sou nada pra você Cara a cara, olho no olho Frente a frente eu quero ver Que não significo nada pra você Eu quero ver Que eu não sou nada pra você Agora a cara, cara a cara, olho no olho Eu quero ouvir você dizer Que não sou nada pra você Deixar de papo curado Já sei que sem mim não vai viver Dizem que não me ama Mas eu vou Até parece que me esquece Quando quer ser maioral A moral não leva a mal Fala, Padrinho A verdade é que eu sou louca Por você não há no mal Quero ficar do teu lado Chegar de dizer que não Admite que me ama Deixa eu descer Cara a cara, olho no olho Frente a frente eu quero ver Que não significo nada pra você Eu quero ver Que eu não sou nada pra você Cara a cara, olho no olho Frente a frente eu quero ver Que não significo nada pra você Eu quero ver Que eu não sou nada pra você Cara a cara, olho no olho Frente a frente eu quero ver Cara a cara, olho no olho Eu quero ver Que eu não sou nada pra você Cara a cara, olho no olho Frente a frente eu quero ver Que não significo nada pra você Eu quero ver Que não sou nada pra você Sem sucesso Essa galera conhece Vamos lançar E quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adia E tira lá com ela pra dançar Não me deixa nem sentar O teu corpo é daqui Como o vento ficou Quando penso que um dia Não fez mais Ela vai usar sempre a bailar E vai esperar Ela me encanta com teu jeito de dançar Ela me lisa no salão aflutuar Quando ela roda parece que vai voar Ela é rainha nessa festa Ela é demais, 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 demais Ela me encanta com teu jeito de dançar Ela me lisa no salão aflutuar Quando ela roda parece que vai voar Ela é rainha dessa festa Ela é demais, demais, demais Ela é a rainha dessa festa E seu castelo é um salão Ela é a moça que se pega, chega É a dona pro meu coração A todos os reis da minha festa Hoje no América Alemã São Pedro Alemã São Pedro Alemã São Pedro Alemã São Pedro Ele é o dono desse brega É o dono do meu coração Ele me canta com teu jeito de dançar Ele desliza no salão a flutuar Quando ele roda parece que vai voar Ele é o rei dessa festa Ele é demais Ele é o rei dessa festa O teu castelo é o salão Ele é o dono desse brega Do meu brega É o dono do meu coração Ele é o rei dessa festa O teu castelo é o salão Ele é o dono desse brega Do meu brega É o dono do meu coração O teu castelo é o dono do meu coração O teu castelo é o dono do meu coração Eu vou brindar a sorte aqui com o meu amigo E estamos a barra de uma mesma mulher Para a rua é Calçado, nós somos dois amigos Nós vamos brigar O cara voa, um tem que chorar E o outro vai viver uma grande paixão Eu quero ver se vive Vem comigo É, o castelo é colocado A para é dura Mas a nossa amizade A gente segura E vendo fé e fogo Nós somos irmãos Pois é Ela deixou a gente Numa porta-panda De nossos corações Uma mesma balança E só ela sabe com quem nós quer Eu quero ver galera da América Vem comigo Nós somos bons Nós somos afaixonados Sofrendo pelo amor de uma mesma mulher Um coração de lacerado Sem saber quais tons que ela quer Nós somos todos Afaixonados Sofrendo pelo amor de uma mesma mulher Um coração de lacerado Sem saber quais tons que ela quer Essa mulher precisa decidir Ela tem que decidir Equipe, equipe, amigos Do que vão Vamos, chega a música Vamos contar nosso drama Gato E atrás de uma cerveja Que tô só Eu vou brinhar a sorte aqui Com o meu amigo E estamos amarrados Na mesma mulher Garçom Nós somos dois amigos Não vamos brigar É cara ou boa Não tem que chorar Jamais vamos brigar Uma grande paixão Dá-se vir comigo É O cacete com o capua Para a aventura Mas a nossa amizade A gente segura Mesmo em fé e fomo Nós somos irmãos Pois é Ela deixou a gente Numa porta Os nossos corações Numa coisa balança E só ela segue com quem vai ficar Eu quero ver a galera cantando com a TV Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor De uma mesma mulher Um coração de lá Será-no Sem saber quais tos que ela quer Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor De uma mesma mulher Um coração de lá Será-no Sem saber quais tos que ela quer Será-no 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 Que vai ganhar o coração Dessa mulher Será-no Será-no Quem vai ganhar o coração Dessa mulher Será que é eu, será que é eu, que vai ganhar o coração dessa mulher? Será que é eu, será que é eu, no coração de equipe Andrade, mais aliás, equipe Andrade, centenas de caras que são resolvidos na verdade. Vamos, irmão! Oi, gente! Como diz a nossa rainha, Joelma, olha a chuva! Vai, vai, vai! Isso é Mário Júnior Chega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará É o calypso que chegou para ficar nesse swing Pô, cê também vai entrar Chão, pezinha, soltando todo o corpo de vez Depois da água, com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez Que a vontade pra rodar e pra girar, só não E essa dança vai mexer com você Equipe Andrade, reis Não para não, peca, me dá, tua mão Quero que sinta toda essa emoção Trabalho nosso agora Vou te ensinar Se muito mais você só vai encontrar no Pará Para não, peca, me dá, tua mão Quero que sinta toda essa emoção Trabalho nosso agora Vou te ensinar Se muito mais você se encontrou Vem, soltarei do teu pau no ar Equipe parceiros de farra Beijo Que isso é Mário Júnior Equipe Bunchwise A cerveja preferida do Júnior Essa é tua Galera de Andrade, reis Tanto que eu te imaginei Tivei meu coração Iludida pelo amor Me perde na paixão Quantas vezes eu tentei Fazer você feliz E os meus sonhos De amor você sempre Não quis É o terra E quem importa se eu chorar Se eu te amei, se vou te amar Mas você nunca Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Vou encontrar outra paixão Quem sabe contar? Viver assim já não muda mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar Família Gama de Santarém Preciso encontrar Equipe, amigos de luxo Não dá Não dá Não dá Não dá Eu não quero mais Já não dá mais Não quero mais você Em minha vida Preciso encontrar Passar A te esquecer Eu não quero mais você Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Ela me filmou Um brega do swing mais gostoso do meu pará O que foi que eu fiz para você? Saindo minha vida ao menos sem te explicar Eu só quero poder entender Qual eu tive a razão de me abandonar Estou na espera Talvez o dia que você venha se arrepender Não dá mais pra controlar O meu destino nessa vida é amar você Um abraço pra galera da equipe Andrade Andrade vai demais É só uma volta, volta Não faz o que mais o coração Então fora Volta por favor É só uma volta Volta por favor Se pareceu o jogo E sem o tempo Não posso viver É só uma volta É só uma volta Obrigado Equipe O Alain Zing mais gostoso de todo o recarado Amílio do Mercadão É produção Isso é Lone Júnior Ao vivo Eu quero ver quem segura no swing louco Eu quero ver quem mole rebolando em bola dele Eu quero ver quem volta pra quebrar Quero ver a gente abalançando a sua vez Olha quem sabe que é essa Olha quem tá fora Chega não Começou na paz Dança que remexe Dança Se eu se parar Se eu com prazer Quero ver você dançar Se eu se parar Eu quero ver você dançar Quero ver você dançar Se eu se parar Se eu com prazer Eu sei da quem mais Quero ver Se eu se parar E dançar E dançar Pra você E dançar E dançar E dançar E dançar Quem tá sofrer Aí Vamos curtir Que a noite é nossa Alô Andréia Alô Andréia Alô Andréia Em nome de Arena do Solvedo de Santarém Bebê A estorrada Bebê Aqui assim Sem comparação Bota a mão pra cima e grita 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 Que maluca Decide o que cê quer da sua vida Se a boca me xingar O chupar da língua Se vai virar O olho fica Cervinha Que se dá um sigilinho Se a família não pode saber Se a família não pode sonhar Que terminou comigo Mas nunca parou de sentar Se a família não pode saber Se os amigos não podem ser Andréia Ritmos Como é que eu digo não Se esse vagabundo morre Vem me dar tapão Se a minha noite Vem me dar tapão Se a minha noite de tesão Se ele bota, 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 bota Coração Como é que eu digo não Como é que eu digo não Se esse vagabundo morre Vem me dar tapão Se ele bota, 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 bota Em nome de Alguim Nações A estorada Areira de São Pedro de Santarém Só quem é fiel Só leva pra cima e grita Se as amigas não podem saber Se a família não pode sonhar Que terminou comigo Mas nunca parou de sentar Se as amigas não podem saber Se a família com vocês Andréia Ritmos Como é que eu digo não Se esse vagabundo morre Vem me dar tapão Se a minha noite Vira a noite de tesão Se ele bota, 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 bota Com pressão Como é que eu digo não Como é que eu digo não Se esse vagabundo morre Vem me dar tapão Se a minha noite Vira a noite de tesão Se ele bota, 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 bota Com pressão É Aldo, é Aldo Divulgações O melhor do Norte Aqui assim Sem comparação Aí, servente, moço Pegar a visão Oi, mais uma Prepara pra detonar Prepara pra detonar Explode Sai do meio Sai do meio Cuida que hoje é pressão Hoje é farra bagaceira A farra tá tomando É revolada e bebedeira O paredão tão tomando Desse atos de mulher Hoje é o homem Desse mirado Limpos de fé De atos de fonteiro De beijar Fazer amor Porque não tem limite Alô, areia Do seu pedro De Santarém Sai do chão Toco Cuida que hoje é pressão A farra bagaceira A farra tá tomando Revolada e bebedeira O paredão tão tomando Roteado de mulher Hoje é o homem Desse mirado Limpos de fé De atos de fonteiro De beijar Fazer amor Porque não tem limite Sem comparação Chegou Bebê Alô, equipe fantástica De meu terra Cuida que hoje é pressão A farra, a farra, a farra A farra é voada e bebedeira O paredão tão tomando Roteado de mulher Hoje é o homem Desse mirado Desse mirado De atos de fonteiro De beijar Fazer amor Porque não tem limite A renda revo Chegou Bebê Taca o pão Taca o pão Taca o pão Taca o pão Vai começar a putaria O paredão Taca o pão Taca o pão Taca o pão E aí, filha E aí Vinha sim Alô Oi Quero vir Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com vontade Então acorde Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede, filha Vai Vai O nome dele é não Taca o pão Bora ver, ritmos Vou ficar aqui imaginando O que a gente vai fazer Tô sentando e redolando A noite de prazer A gente mora pertinho Até o mesmo DVD Então vem pra cá Não vem aqui, não vem Bota a mão na parede Que eu te deixo forte Pede com vontade Toma toque Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com vontade Vem, vem, vem Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede, filha Uh, servidinhos Aqui é assim Sem comparação Tem café Você já sabe qual é É só em seguida Matirar Passa o sope Da tua fé Já tá em casa Eu vi Eu disse Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Vem assim Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz pracinha pra tirar a roupa Que a equipe dá neves E por mim faz de continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Sei que todas agressiam Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra mim tomar café Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Lá vai em casa MC Vai MC Vai MC Aqui assim Sem culpa Eu gosto Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz pracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima A grade reis E por mim pode continuar Alô arena Rego Quero que você quer Então faça Sei que todas as regras Dessa vida Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Passa o sombrio da tua fé Só tá na casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro o saque É pra relaxar E te deixar louca E tem café Mas prefiro o saque É pra jogar pra cima Minha bunda Oi Só quem é fiel Bota a mão pra cima e grita Eu Dia 21 de junho A gente tá junto No terceiro domingão Da equipe Andrade Reis Quem tá sofrendo Grita eu Quem é fiel Grita porra E quem quer amanhecer Grita porra Coisa boa Muito bom ter vocês aqui com a gente Agradecendo de coração A Arena de São Pedro De Santarém É o 20º Forró Calipso Né André Pra gente é muito bom Voltar aqui É isso aí Apesar de ser o 20º Mas já são 22 anos De tradição Olha só que festa linda E aqui sim São Sebastião Do Enganapé do Costa É pra mão pra cima Bate na palma da mão A torcida do Mingão Bate na palma da mão A torcida do Mingão Então eu vá Tchá 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 Ôôôôôôôôôôôôô Oi sérиламы Sao bate na palma da palma da palma que houve A mão pra cima Tira, tira, tira E aí, deixa o som da música fazer você dançar Banda Ritmos, não tem hora pra parar Bruxa o corpo, dança, dança, até se cançar Alegria da noite, tira, tira Alegria da noite, tira, 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 tira Alegria da noite, tira, 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 tira dança, até se cançar Alegria da noite, tira, 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 tira Vai lá, deixe o som da música fazer você dançar Com a ritmos, não tem hora pra parar Brissão de corpo, dança, dança, dança É fazer, fazer, aos gatos, Alonjininho Alô, Ingrid, alô, Ingrid, filma aí Tira, tira, tira É a ritmos fazendo som Fazendo som, é a ritmos fazendo som Tira, 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 tira É a ritmos fazendo som Fazendo som, é a ritmos fazendo som Equipe sem comparação Bota a mão pra cima e grita Ei, 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 ei Ai, caramba Ei, tirou o pé Tira do chão comigo Alô, família Combozão É setembro, mais um evento do Combozão São João do Curituba Não precisa negar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Fazer coco suave Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor É sem comparação, bebê A Lorena Rego É o arrastão mais premiado do Santarém Sete mil reais Não precisa negar Não precisa negar Se tu tá me querendo, dá pra ver no teu olhar Se tu tá me querendo, dá pra ver no teu olhar Se tu tá me querendo, dá pra ver no teu olhar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Fazer coco suave Se tu tá me querendo, dá pra ver no teu olhar Vamos fazer amor E vamos chamegar Amanhã eu vou mandar um WhatsApp pra Zéssica Alô, equipe da Neves No próximo domingo, tudo junto Aqui no América Adoro Quem tá afim de dançar, grita aí Pega a visão Quem tá sobeiro, grita aí Pega a visão, rapaz Passei na nave, ela me viu Da rua, da água, apontando o fuzil Me manda no beco E me satisfaz Vambora, vambora Passei de nave, ela me viu Na equipe sem comparação Me manda no beco Com um pouco de sante Me satisfaz Quero ouvir, quero ouvir Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Na série é que toma, toma Toma Se controla a vida, vem por cima Na série é que toma, toma Toma, toma Toma Se controla a vida, vem por cima Na série é que Ô Só quem é fiel Joga a mão pra cima e grita Ô, 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 ô Passei de nave, ela me viu Rua da água, apontando o fuzil Me manda no beco Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir Passei de nave, ela me viu Na rua da água Alô, equipe daia-neves Me manda no beco Com um pouco de sante Alô, pena Ana O tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Na série é que toma, toma Toma Amigos, não ficam Se controla a vida, vem por cima Na série é que toma, toma Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima Na série é que toma Toma Quem é safadeza Joga a mão pra cima e grita Ô, ô, ô E dia 20 de abril Tem o terceiro arrastão O arrastão estourado de Santarém Do Arena Rego, bebê Alô, ferrozeiros e ferrozeiros É Santarém E vem curtir E vem curtir Aqui é assim É sem comparação Ai, caramba Quem tá feliz, grita aí Atenção Atenção A partir de agora Você vai entrar em uma viagem Senhoras e senhores Agora Agora O bicho vai pegar Prepare-se para dançar e soar Energia lá em cima Vinte Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Com vocês Arlisson Santos O menino do Arrocha Ah, maravata Você já foi de azer Cadê o gritinho da mulher? Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada a sua espelha Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Fala com ela Fala com ela agora na minha Só quem sabe, junta a voz O que ela Pra eu ver Pra eu ver o que ela Seu nada a ver Nem mesmo nada a ver Quando olha aí Você fala E fala o que você fala E fala o que você fala E onde me perder Você já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não Não viu foto, não viu vídeo Sustei Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas se letra Não escapou Ela se esmou Fala Fala com ela agora Fazer aqui Fazer aqui o vídeo Fala Manda um olho aí Ela falando Pra eu ver Seu nada a ver Nem mesmo nada a ver Manda um olho aí Pra eu ver O que ela me responder E tal Fala o que você fala Aí Manda um olho aí Pra eu ver O que ela Obrigado pelo card Aí Rocha Rocha Chama que é sucesso Titei Rivação Elton Vieira Distribuidora de bebida Vieira Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tudo em caras Tudo que eu sonhei Quero ser Quero ser feliz O tem tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Morar a divulgação Meu filho Arrocha Arrocha Só que dá feliz É um gritinho Passando a filmagem Lindo, lindo, lindo Quero que tudo Seja Nossas mãos Estamos a ouvir De Santarém A divulgação Sem direção A lua A lua Sem direção A lua Quero que tudo Seja Nossa Mais uma Paulinho Essa é a rojada Chama Que é sucesso Alto de divulgações Fazendo Acontecendo Não tá certo Fazer isso Tô colocando O futuro De alguém Que não é Deus Em risco Você poderia Saber No melhor Aqui na América Veio por acaso Conhecerá Vou te prender Mas não O erro O erro Não tá em você Eu tô ainda Só de outra Afastece Relacionamento Ou eu sei De outra Parte Comparte Que essa culpa É dela Que ligou pra mim E a pior parte Vai ser minha Por não Resistir Não Parte Dessa culpa É dela Que ligou Pra mim Bota o teclado Pra mim Eu tô ouvindo Teclado E a pior parte Vai ser minha Por não Resistir Olha que não tá me fazendo bem Não tá certo Fazer isso Tô colocando O futuro De alguém Que não é Meu Nem risco Você poderia Saber melhor O menor Abaça A cidade Tem Nem por acaso Conhecer Alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro Erra Agora O erro Não tá em você Eu A pior parte Desse relacionamento Diga aí A culpa É dela Que ligou Pra mim E a pior parte Vai ser minha Por não Resistir A arte Dessa culpa É dela Que ligou Pra mim E a pior parte Vai ser minha Por não Resistir Chama Que é sucesso Chama Arrocha Imagina sua boca E na minha boca A gente se amando Juntinho Sem roupa Papés Eu na cama Você no carinho Falando te amo No meu ouvinte Prazer Acendo amor Já pensou Pra você Só Já é seu Só você Não percebeu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Esse amor Que já é seu Só você Não percebeu Arrocha Meu amigo Elton Chico e Doura Vieira Garoto Obrigado Tamo junto Meu filho Imagina sua boca A gente se amando Juntinho Dezinho Dezinho Na cama Falando de amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Pra você Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Esse amor Que já é seu Só você Não percebeu Só falta eu Só falta eu Uma chance Esse amor Que já é seu Você não percebeu Mais uma Pra ficar bem gostosinho Arrocha Que de namorado aí Arroa Bebê Hoje eu queria ser Seu atrevo E faz lembrar Na sua frente Na primeira Caçada de batom Queria ser seu De aplicativo Pra Te deixar na mão Queria ser Segurança Na balada Pra falar Ingressos esgotados Seu nome Não tá na lista Bora, Nete Bora, Nete Queria ser Queria ser O cara Quero ver a galera Solta a voz Canta, canta, canta Você tem namorado? Cadê seu marco? É nessa hora Que cê vai Esquecer a balada Da poça De me ligar falando Te amo Você tem namorado, moça? Você tem namorado Cadê seu namorado, moça? É nessa hora Que cê vai Sair feito louco Esquecer a bebida Da nossa amiga E me ligar falando Te usar Te amo Me perdoa Poxa! Poxa! Hoje eu queria ser Seu espelho Pra carregar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser Seu motorista De aplicativo Pra Só pra cancelar E te deixar a mão Queria ser Segurança Na boate Pra falar Quer se desgotar Com o nome Não tá na lista Queria ser O carro Que vai ser Já em você Só as amiga Vão dizer De o quê? Você tem namorado Você tem namorado, moça? É nessa hora Que cê vai Esquecer E me ligar falando Moça Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Vai ter seu namorado, moça É nessa hora Que cê vai Esquecer Das amiga Da bebida E a bolsa E me ligar Falando Me usa Te amo Me perdoa Macho Seja Do que A bolsa Que cê vai E a bolsa E a bolsa E a bolsa Te amo E a bolsa Te amo Te amo E a bolsa Te amo Te amo Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de louco Só o ponto que eu tava fora aí O que cê sente quando cê mente Na minha cara, bater uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Só quem sabe, santa mais! É a hora do meu pico Com o sorriso, o choro Cê vem aqui, minha costuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso Ah, galera apaixonada, ele vai dar conta Cê não gostou De novo, tu! Ah, agora põe, eu fico nessa Com o sorriso Cê vem aqui Cola meus pedaços pra quebrar de novo Equipe do Barões Eu preciso aprender Fala, não vou Pra ser um gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos louco Olha a gente nessa cama de louco Arena Reigo Arena Reigo, coçada Arena Reigo Aqui, marcando vai a senha Amarçoada Eu percebo a cada visita Cê gosta de mim, cê gosta é da conquista Me ajuda Me ajuda Ah, e agora põe Com o sorriso Gostosa, gostosa Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala, não vou Fala, não vou Vem, cê não gostoso Raimundo, du Tabaxiga E agora põe, eu fico nessa casa Com o sorriso Com o sorriso Com o sorriso Com o sorriso Eu venho aqui Olha a senhora Na canada de novo Preciso aprender Fala, não vou Pra ser um gostoso Tu é doido, o calor Manda essas mulheradas De Santarém, viu? Tem mulher solteira Aqui, tem Cadê o gritinho Da mulherada solteira? Arrocha Essa galera conhece Pra dançar A garratinha Arrocha Fecha os olhos Tiro a roupa Nossa boca Vem, o velho E me acalma Meu desejo Que me leva Arena Rego A moçada Arena Rego Equipe Barões Equipe Barões Bom demais Pena que toda vez Peguei no meio A gente A gente vai E eu Você Já tem a mãe E acha Normal Mas amor Eu me sinto Essa é pra dançar A garratinha Juno Sérgio Fecha os olhos Tiro a roupa Só Sua boca Tenho mel Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal E bom E bom demais Pena que toda vez Pena E a gente Eu me sinto mal Você já tem Moçada Equipe Barões Marcando presença aí A gente Faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero De novo Meu desejo Seja imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero De novo Mas eu quero de novo Eu me sinto mal Eu me sinto mal A partida agora é fora do chefe ao vivo Galera do Arena de São Paulo de Santarém Tá no jogo Quem sabe diz Eu não quero namorar Tá chegando o carnaval Porque eu fecho a minha ex Eu vou Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Ela vai ganhar o chão Como presente de Natal E aí, ela vai ganhar Um, dois, um, dois, três, vai Agora é sarra, sarra, ratinha E namorar não pode Sarra, sarra, ratinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é palança, palança Agora é sarra, 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 sarra Namorar não pode Essa radinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo Quem é flamenquista Joga a mão pra cima e grita Eu, 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 eu É o chefe ao vivo Balança, balança, vai E aí? Eu não quero namorar E tá chegando o carnaval Porque eu fecho a minha ex Eu vou fazer com a atual Ação Paulino Ela vai ganhar o chão Como presente de nada E dela Quem tem um amigo corno Bota a mãozinha pra cima Quem sabe Vai, vai, vai Agora é sarra, sarra, ratinha Eu tive sarra, sarra, ratinha Olha aqui o nosso Amigos de luz Chega no abraço O nosso Ação Paulino E o safari Vai, vai, vai Agora é sarra, 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 sarra Subidora Vieira Sarra, sarra, ratinha Namorar não pode Nosso sentimento Chega no mais sul Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguir na magna Passar o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá É pra relaxar Que te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Eu gosto quando elas ficam loucas Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Pegue suas coisas Deixa vir E aí Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Derruba Você já sabe qual é É só em seguida Essa em seguida magna E passa o shopping da tua fé Já tá em casa A galera A galera da tua luz Aquele abraço Tamo junto Meu chapéu vivo Balança 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 Amigo Você já sabe qual é É só em seguida magna É só em seguida magna E passa o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida magna É pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando elas ficam loucas Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Bora, vamos Quer ver você, vem com E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então passa Pegue suas coisas Deixa a vida E aí Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter a um pé Na minha casa Paraná de São Pedro e Santarém Vai, 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 vai Você já sabe qual é É só em seguida magna Vai, 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 vai Você já sabe qual é Vou pegar a tua pé Já tá em casa Só quem é fiel Joga a mão pra cima E grita Eu, 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 eu É o Javé Balança Bora ver o patrãozinho E o adversário do Jânio O adversário da América Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos, Simona Menino Só quem é fiel Joga a mão pra cima E grita Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Só quem é fiel, quem é flamenguixa, joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Foi, 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 eu sempre ouvindo. Pescarro guardado na minha garagem vizinho, pensando, colento do litrão. Ele me veja, ele me, ele me detesta, fica falando muito na internet, meus clientes pegam, eu tiro da terra. Ele me, ele me veja, vai, pé. Descarro guardado na minha garagem vizinho, pensando que eu fiz uma fé. Ele me, ele me veja, ele me, ele me detesta, fica falando muito na internet, meus clientes pegam, eu tiro. Ele me, ele me veja, ele me, ele te detesta. América Esporte Clube da God of the West. Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir, se eu desapego, se eu te nego, eu não vou te deixar daqui. Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir, se eu desapego, se eu te nego. Vai! E fala, quem que te machuca, não só fala, é te deixar maluca, te deixar sem nada, te deixar sem fala. Vai, Vitão! Eu te chucano! Fala, quem que te machuca, não só fala, fala, te deixar maluca, te deixar sem nada, te deixar sem fala. Eu tenho a certeza que cê me fica sem graça, vai! Ei! É o chefe! Ei, nome de distribuidora, fiel, o chefe tá ao vivo! Eu passei de nave, ela me viu, na rua da água, porta, fuzil. Tô na luz, somos juntos! É distante, é me satisfaz, tô na onda do canque, é tipo Hollywood. E se encontrar a vida, vem por cima da xereca, toma, 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 vai! E se encontrar a vida, vem por cima da xereca, é toma, 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 toma! E se encontrar a vida, vem por cima da xereca, joga quem tá solteiro, joga a mão pra cima, joga quem tá feliz, joga a mão pra cima, vai! Maravilha, lição, pelo lição, caralho! Equipe da neve! Eu passei de nave, ela me viu, na rua da água, montando fuzil, me mamar no beco. Eu tô na da flor de bronze! Eu passei de nave, ela me viu, na rua da água, olha o meu leção! Me mamar no beco, um pouco de estante, vem me satisfaz, eu tô na onda do canque, é tipo Hollywood. E se encontrar a vida, vem por cima da xereca, toma, 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 toma! E se encontrar a vida, vem por cima! Controla, vira! Bora, meu parceiro André! É o chefe! O leirão do forró, tá ao vivo! O tempo da agitação, o tempo da agitação, tá ao vivo! Parabéns da turma, luz, o dia 7 de setembro, tá ao vivo! Parabéns da turma, tá ao vivo! Desse o idone, vai lá! Te chamei pra mim, pra meu barulho Barulho, barulho, você tiveram Carca, por dentro, é meu amor O chefe chegou! Parabéns da turma, tá ao vivo! 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 Que fode, fode sem massagem Bota aquelas cansa que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Só me balançar daqui só tem paz Nós fode quando fica escuro Fode, fode, olha aí, só tudo bebendo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Só me balançar daqui só tem paz Nós fode quando fica escuro Quem tem uma amiga safada bota a mão pra cima e grita eu O chefe Galera, dona Feliz, tamo junto Marcelo Searia Marcelo Searia Na brisa sem fazer a margem Já para o bruxo só tem menino seu margem Que fode, fode sem massagem Bota aquelas cansa que nós não Hoje eu tô com a tropa do bruxo Só me balançar daqui só tem paz Nós fode quando fica escuro Fode, 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 que fode coloca tudo MC Estúdio, para o Marquinho Tá bonitão, Marquinho Tá igual o Tânio Oferecimento de Urbano Norte Vamos ver o transporte aplicativo do Brasil Vem de São Pinto, meu debutado federal Vem de um zinclete, a loja que me fecha Distribuidora Fiera Me prepara na fia que hoje é Tu vai seta, 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 seta Senta, seta, 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 seta Vai seta, seta, seta Senta, seta, seta, seta É seta, seta, seta E tu conhece o ditado Que eu vou te falar Tu conhece o ditado Que eu vou te falar Ajoelhou Vai ter que mamar Ajoelhou Vai ter que mamar Preparar na fia que hoje tu vai Tu vai seta, 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 seta Senta, seta, seta, seta Vai seta, 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 seta Senta, seta O tempo sem o coração É sempre ao tempo E aqui me foi de bronze, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Volta, 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 volta Ela me conheceu Ganhando um salário Pes assim, me chamo Pra lugar no barrasco Até ontem a noitinho Fizem o amor na rede Só tinha o armador E as varinhas Eu tô feliz, agora eu fico bom Fazer amor no meu colchão, na tua voz Agora eu fico bom Agora eu fico bom Fazer amor no meu colchão, na tua voz É o chave Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim me chamando pra alongar o barco E até rodei a noite, fizemos amor na rede Só tinha o ar, o ar, o ar e a sarim E tamo se juntando com o ar, tamo comprando as coisas Juntando com a geladeira A cama que eu comprei na OLX Eu tô feliz, agora eu fico bom Fico bom Fico bom E fazer amor no meu colchão, na tua voz Agora eu fico bom Agora eu fico bom Agora eu fico bom Vem que me sem comparação É o chave É o chave É o chave É o chave